Para quem está pensando em se qualificar, dá só uma olhada na reportagem que a gente preparou para você. Histórias reais com nome e sobrenome para mostrar como realmente os cursos técnicos do Senai mudam a vida das pessoas. O Douglas, por exemplo, quando é que o Senai entrou na tua vida, Douglas? Bom, o Senai entrou na minha vida quando eu tinha ainda 14 anos, eu ainda estudava no ensino médico. Então, o professor nosso falou do Senai, que ele já tinha feito, começado, na realidade ele começou na indústria, e aí eu fui atrás para saber como é que funcionava o tal do Senai, que foi ainda novo para mim. O Douglas fez curso técnico de mecânica. As aulas foram uma grande vitória não só dele, mas da família toda. Os sete irmãos foram criados pela mãe, a dona Elisandra. Era uma situação bem complicada, minha mãe era mãe solteira e a gente não tinha nem telefone, eu dei o telefone da nossa vizinha. E aí a vizinha avisou ela que eu estava ligando. E ela que veio com a informação, ela veio chorando, na realidade. Aí eu achei que tinha acontecido alguma coisa e ela falou, não, que eu ia fazer o Senai. O curso rendeu estágio. O estágio rendeu emprego. O emprego levou o Douglas a estudar eletrônica no Senai, num segundo curso técnico. E tudo isso, aí eu vou deixar ele contar para vocês. O vínculo que eu tenho no Senai é tão grande que o meu professor, meu primeiro professor Daniel Menitão, hoje era meu padrinho de casamento. Eu criei um vínculo com o Senai, minhas amizades são de 10 anos atrás no Senai. Hoje o Douglas e a esposa Letícia moram num apartamento próprio em Gravataí. Os dois cursam faculdade e nenhuma demissão no meio da pandemia foi páreo para ele. Eu saí da empresa no meio de uma semana, numa quinta, e eu já mandei currículos para aplicativos. Na segunda-feira tinha empresas me ligando. Eu recebi oito propostas em menos de uma semana de emprego, no meio da pandemia. E eu acabei aceitando uma, tanto que eu fiquei menos de 20 dias desempregado. A caminhada do Douglas inspirou a mãe dele, que completou o ensino médio depois de criar os filhos. Quer um bom resumo do significado disso? Eu gosto de dizer que o Senai não abriu uma porta para o Inúcio, ele derrubou uma parede. Todo mundo já sabe a resposta, né? Mas diz aí, Douglas, tem Senai na tua história? Com certeza tem Senai na minha vida. É isso aí. Onde tem Senai, tem histórias de superação, de sucesso, de gente que acredita e faz mais pelo futuro. Se você também quer seguir esse caminho, a hora é agora. É só entrar no site senairs.org.br barra curso técnico. E aí